E o Clique Noite, hoje aqui no Baby Beef Jardim, a gente acompanha a festa de primeiro aniversário da Menestrello, a nossa querida Menestrello. Há um ano estivemos na loja em São Bernardo, no centro de São Bernardo, mostrando a festa de inauguração. E hoje, o primeiro aninho acontece, estou com a Carolina e a Tagan, a nossa querida Carol, que com muita alegria recepciona cerca de 100 convidados hoje aqui no Baby Beef. A festa de vocês está linda, Carol. Parabéns. Tinha que ser, né? É meio que uma apresentação, cartão de visita de vocês para o público, para as pessoas. Sim, olá, boa noite, tudo bem com vocês? É isso aí. Foi um trabalho bem... A gente já começou com um projeto desde o começo do ano, já estava pensando como que a gente ia fazer essa festa. E aí a gente foi procurar dentro da nossa região, e um lugar maravilhoso aqui, né? Um ótimo atendimento. E fora com os parceiros que estão aqui com a Menestrello, e que deu todo esse resultado maravilhoso. Qual o tema da festa? Conta para a gente, porque a gente tem os Menestreis, quer dizer, a festa está toda brilhante. Na verdade, a marca da Menestrello foi desenvolvida há mais de um ano, óbvio, né? E ela vem de Menestrel. Menestrel é um personagem que ele cantava, antigamente, ele não era um bobo da corte. Ele era... Está aqui, atenção. Isso! Isso! Linda! É emocionante, né? É emocionante. Uma das surpresas que a Carol e a Lu prepararam para os seus convidados, esses são os Menestreis que levam um pouco ao tema da festa de hoje. Isso! Eles vão trazer o que é de verdade, da onde veio o nome da Menestrello, e o significado que é de verdade, isso tudo para a gente, né? Porque a Menestrello tem um significado forte. Hoje a gente vai mostrar um pouquinho aqui para vocês. Eles vão recitar poemas, enfim, tem uma noite especial. Sim, tem um texto de William Shakespeare, que é um texto que eu leio praticamente uma vez por semana. Ele é um texto bem forte, porém, é um texto que traz bastante reflexão para a vida. Então, é isso que a Menestrello veio. Ser diferente, acreditar que é possível, sim. E fazer sempre o melhor. Então, a Menestrello é isso. Fazer sempre o melhor. A gente precisa falar um pouco do trabalho de vocês. Como a gente disse, é o cartão de visita, é a apresentação de hoje. Mas vocês fazem decorações de festas, vocês fazem assessoria de festas, não só festa infantil. Vamos apresentar para o nosso público que acompanha a festa de hoje, aqui pela TV, aqui pelo digital, pelas redes sociais, um pouco do trabalho da Menestrello. Porque nas imagens eles estão vendo a festa linda que vocês prepararam. Mas tem muito mais. Sim, no começo a gente fez um planejamento, já de um projeto do humano. Que a gente trabalhava bastante com festas infantis. O foco inicialmente era festa infantil. Festas infantis. Mas a gente já tinha no pensamento o que a gente tem como objetivo. E agora, completando um ano, a gente está apresentando para o mercado que a gente vai começar a fazer, e já começamos a fazer, o planejamento do casamento. Então, agora vamos para o público adulto, então. Sim. Casamento. Corporativo também. Corporativo também. Corporativo também. No final do ano, a gente realizou duas festas corporativas, num buffet bem conceitual, aqui em São Caetano, que eles estão aqui também junto com a gente, que a gente vai, presenteou eles com essa festa. É uma homenagem. Hoje é uma noite de homenagens, inclusive, aos parceiros de vocês. É, a gente convitei... Aqui tem amigos, aqui tem parceiros, aqui tem fornecedores, e a minha família, que, assim, é a coisa mais importante da minha vida hoje. Gente, a qualidade do trabalho das peças que eles têm, realmente, quando eu falo que é de um acabamento impecável, é verdade, vocês podem ir lá conferir, porque é verdade. A gente ficou impressionado, dá vontade mesmo de levar para casa, e você ficar com aquilo, abraçando aquela peça, expor na sua casa, convidar as pessoas para vir ver. Esse livro que está aqui atrás é o livro, book festas, é esse? Ah, eu vou pedir aqui, continua aqui mostrando a Carol, que eu vou fazer uma coisa que normalmente a gente não sai, sai de cena, mas eu faço questão, mesmo porque a Carol é muito mais bonita que eu, então vale a pena continuar mostrando ela aqui. É esse aqui, né, Carol? Isso, esse daqui. Esse aqui. Vou mostrar um pouquinho só a capa aqui, olha o livro. Esse é um dos melhores livros que nós temos hoje em São Paulo e no Brasil. É referência hoje no segmento de festas. E aqui a gente está mostrando um pouco do que é a Menestrello, né? E aqui tem um pouco da loja. Olha que graça. Gente, olha essas peças. Elas são linhas, incríveis, incríveis. Também a decoração que a gente foi convidada por esse motivo para estar expondo a decoração do Halloween. Que foi uma menina de oito anos, que ela não queria nada muito... Tradicional, né? Entendeu? Aquela coisa terror, ela queria uma coisa delicada. E é esse o objetivo da Menestrello, criar em cima do objetivo do cliente... Qualquer tema? Qualquer tema. Se vocês não têm, vocês vão atrás para montar. Peças, hein? Exatamente. Tudo personalizado, entendeu? Tudo... Que são de segredo. Personalização. Exatamente. E aqui atrás mostra um pouquinho também, aqui continua, que é um livro também que a gente vende na loja também para as decoradoras aqui do ABC que queiram... A gente também está com um livro na loja. E aqui no finalzinho mostra como foi... Sabe o que é interessante? Enquanto a Carol encontra aqui, vocês também acompanham a montagem e desmontagem dos eventos. Vocês dão uma assessoria completa. Assessoria completa. A gente desenvolve um projeto com o cliente, do que ele gosta ou não, e a gente monta do começo ao fim. Como foi montado aqui. Entendeu? Do começo ao fim. Entendeu? Quer dizer, você vai lá e fala, eu quero o tema da minha festa, seja infantil, adulto, casamento, aniversário de alguém, não precisa exatamente um casamento, mas aniversário de uma pessoa adulta, de um senhor, alguém que está fazendo 70 anos, 50 anos, 80 anos, né? Você vai lá, eu quero o tema assim. E se a pessoa tem dúvida no tema, vocês conseguem ajudar? Olha, vamos pensar um tema assim, assado. Existe essa... Existe, às vezes, a cliente que já sabe... Dúvidas. Ela já sabe o que ela quer, mas ela chega na loja e ela começa... Ela muda, porque ela vê um reino de outras possibilidades. E aí, dentro disso, a gente vai criando um... É um sonho, né? A gente, na verdade, a gente está realizando um sonho da pessoa. E com sonho a gente não se brinca. E eu acho que a Menestrello, ela é isso. Ela tem essa responsabilidade de cuidar do sonho, porque, por exemplo, uma debutante é uma vez na vida, né? Que ela faz 15 anos. E os pais todos envolvidos naquela ideia de apresentar a menina de 15 anos para a sociedade. Aí, depois, vem o casamento. Isso é um sonho. Então, a gente... Um aninho da criança, como a Menestrella está fazendo um aninho agora. Então, assim, tenho meus filhos, já fiz o aniversário deles. Então, é uma coisa muito importante. Então, é nesse cuidado, num planejamento, que a pessoa não sabe ou ela sabe, mas ela sai consciente daquilo que ela quer. Detalhe, hein? Mais um. Só para a gente depois finalizar aqui a entrevista. Linda, Paz. Linda, linda, linda. Um ambiente é um mais bonito que o outro. A gente está falando aqui da festa como um todo, mas a gente vai estender isso à prataria, vai estender isso à guardanapo, vai estender isso... Vocês fazem tudo. Vocês tematizam a festa inteira. Não é só docinho, bolinho, decoração da mesa de bolo, não. Que nem vocês fizeram aqui hoje, da entrada, a tela, no fim. A gente faz uma identidade da festa da pessoa. A gente compõe cores, compõe o guardanapo, o suplá... Isso também, tudo é mediante ao que o cliente quer, né? Tem cliente que quer tudo. Então, vem o convite, vocês receberam um convite todo personalizado, que teve uma cor, que vocês chegaram aqui, vocês viram que essa cor também está em andamento com a festa. Então, é isso, é um planejamento. Tem uma frasezinha no prato junto, é um carinho, é um mimo para os nossos convidados. Todos os detalhes, né? Eles todos são a diferença. São pequenos detalhes, e que as pessoas, elas se encantam nisso. Então, ela se torna única, porque só vai ter no seu evento. Detalhes que realmente fazem a diferença. Centro de São Bernardo, qual o endereço? Rua Doutor Baeta Neves, 158. 158. Ali em frente ao colégio singular, em frente ao colégio singular, então, muito fácil. Quase em frente ao Shopping Metrópole, então, duas referências. Logo, logo, a referência vai ser menestrela. Qual é a singular? Em frente a menestrela. Vai ser assim, vai ser a referência, vai ser a referência. Porque o trabalho de vocês realmente é encantador. Vocês estão muito de parabéns, estão muito felizes de estar aqui hoje e mostrar a festa de um ano na nossa querida menestrela, tá bom? Você citou que uma vez por semana, só para a gente encerrar, você lê um poema que hoje vai ser lido aqui, os meninos vão falar, inclusive mandar um beijão para o Rafael e a Carol, que são os menestreias dessa noite, que estão aqui abrilhantando entrevistas, vão também abrilhantar a noite, que são os personagens, os artistas da noite também, você falou que você leu um poema, o mesmo poema toda semana, é isso? Eu queria que você pudesse aqui ler um pedacinho para a gente falar, recitar um pedacinho para a gente, se você lembra aqui de cabeça, um trechinho que mexe com você. Um dia a gente aprende, é isso. E a palavra para mim hoje é aguarde, ponto. E gratidão também, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo isso que está acontecendo nas nossas vidas. E ao maridão, o Júnior, que está por aí também, o maridão, os filhos, três, né? Quatro. Quatro filhos, você acredita nisso? Empresária bonita, dona de casa, e ainda cuida de quatro filhos junto com o Júnior, que dá um trabalho, Júnior. Beijão para você, meu querido amigo, parabéns. E o parabéns pela família. Quero agradecer a todos os parceiros que estiveram com a gente. Os Menestrel, Estação Felicidade, tem a Par 2, que está trabalhando com a gente também, na parte de foto. A Paola, que fez os convites também para a gente, agradeço a ela. O Chico Zineck, que fez o bolo para a gente. E a Holanda Doces. Olha, a Ayatagan, que ajudou a gente praticamente nesse investimento. Eu quero agradecer a todos esses parceiros que estão junto com a gente. E estamos aí, gente. Mais um ano aí. Bola para frente. E para vocês também. Clique Noite, mais uma vez. Eu já estou programando a festa de 10 anos da Menestrela, né? Por favor, sim. E eu já sei detalhes, tá? Parece que não, mas já sei detalhes. Já conversou um pouco sobre isso. Vai arrebentar. Aguardem. É isso aí. Obrigado pelo carinho, tá bom? Quero terminar com os Menestreis. Mais um pouquinho se apresentando aqui para o nosso público, abrilhantando essa noite linda, encantadora, hoje aqui no Bebife, em Santo André. Muito obrigada. Isso é Menestrela. Parabéns, Carol. Parabéns a Menestrela pelo primeiro ano. 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 Tchau, tchau.